A BR-222 foi interditada por volta de uma hora da tarde e em pouco tempo o congestionamento tomou conta dos dois lados da pista. A interdição foi no povoado Vieira, que faz parte do município de Pindaré. O motivo da interdição seria por conta do atropelamento de uma criança de 8 anos, que estava à espera do transporte escolar. De acordo com informações dos moradores, passava do meio-dia quando a menor de 8 anos, Maiele Abreu, estava nesse ponto à espera do ônibus escolar. Ao se dirigir para a porta traseira do ônibus, ela acabou sendo atropelada por um carro prata, ainda não identificado. Maiele ainda foi socorrida pelos moradores aqui do povoado e levada para o hospital de Santa Inês, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Essa criança, que estava junto com a menor, conta como aconteceu o acidente. O ônibus passou ali, ficou parado e ela pensava que ia levar a nós. Quando ela atravessou, a irmã dela mandou ela parar. Aí ela parou e voltou para trás. Quando ela voltou para trás, o carro bateu nela. Bateu forte nela? Foi. E o carro prestou socorro? Não, o carro passou direto, sem parar. A pancada ela foi parar longe? Foi parar muito longe. Vocês foram até ela? Fumo. E aí, quando você chegou perto dela, estava viva ainda? Estava não. Ela estava morta. Me quebrou o braço e o pescoço. Como é que faz para ir para a escola? Para a escola? Às vezes, quando a gente não passa, a gente vai de pé com nossos pais. É longe? É um pouco longe. Chega cansado lá? Chega. Chega muito cansado. Quando ela atravessou, a meninazinha gritou, volta Maiele. Quando disse volta Maiele, ela foi voltar. Ele vinha muito veloz. Quando ele vinha veloz, ele tirou do ônibus e vinha outro carro daqui. Quando ela foi entrando, ele chapou. Ele não prestou socorro para ela, nada, nem matou a carreira. E os meninos disseram que ele passou no quebra-mola, que passou com tudo. Com a frente toda quebrada. E nós quer justiça. No hospital Tomás Martins, os pais de Maiele estavam ainda sem acreditar e sem condições de falar com a nossa equipe. Alguns familiares da menor falaram da falta de segurança na rodovia e pediram justiça. Faz há tempo que os pessoal lá mandam fazer um quebra-mola, né? E eles nunca que fazem. Agora que acontecer isso aí, que eles vão tomar providência. E a gente quer justiça, né? Porque assim que aconteceu com a filha dela, pode acontecer com os outros meninos, que lá tudo é criança. E a gente quer justiça. Além dele ter barroado a menina e dar no preço do socorro por ela. Nós queremos justiça. A situação de vocês lá pede que seja tomada providência, né? Nós queremos justiça por a vida dela, por ela, por tudo. Porque depois que acontecer isso com a menina, que eles vêm querer fazer quebra-mola. Eles tinham que fazer antes que aconteceu um acidente desse. E agora, depois que aconteceu isso, que eles querem fazer isso, nós queremos justiça. A família toda queremos justiça. Os moradores do povoado fecharam a BR-222 para reivindicar melhorias por parte do DENIT e da Prefeitura de Pindaré. As mães que têm filhos em idade escolar reclamam da falta de transporte. E dizem que para levar os filhos para a escola, tem que andar cerca de 2 quilômetros até o povoado Franco. Muita mãe aqui, muita mãe aqui, sai uma hora da tarde para ir deixar fim na escola a pé, 2 quilômetros e meio. É vergonhoso. Nós somos mais de 60 crianças. Mais de 60 crianças aqui no povoado. E é de manhã e de tarde. Quantos acidentes não já tem acontecido que não chegou a falecer, mas já perdemos duas crianças aqui. A gente só quer ser lembrado. Nós pagamos impostos. Nós somos moradores aqui e são muita gente. A escola lá tem dois alunos do povoado de lá. E lá tem uma escola. E aqui nós somos mais de 60 alunos, nós não temos direito. Eu acho isso muito injusto. É complicado. Eles têm que resolver alguma coisa aqui para a nossa comunidade. Porque se aqui tivesse uma creche para essas crianças, isso não teria acontecido com a minha filhada, não. A interdição da BR durou até o fim da tarde desta terça-feira. Depois de cavarem algumas valas na rodovia, os moradores liberaram o tráfego de veículos.